Com licença, aqui está. Eu vou atrás dele. Desculpa, meninas. Tudo bem, relaxa. Eu não gostei. Não, não, não. Fiquei com vergonha do jeito que ele falou com a Debbie e a Raina. Mandou elas calarem a boca. Que droga. O que foi? Você está bem? Eu estou bem, sim, bebê. Me desculpa. Eu só estou fumando, pelo amor de Deus. Pode fumar, tudo bem. Está tudo bem. Vai, vai. Vai lá para dentro. Eu quero fumar sozinho. Amor, elas não querem te magoar. Não estão te julgando. Vai. Está frio. Vai lá para dentro. Por cinco minutos, por favor. Eu não estou com frio. Quer ficar sozinho? Vai. Está bom. Está bom. Eu sinto que não dá para conversar agora. Sei que quando ele fica desse jeito, o melhor é me afastar. Deixar ele se acalmar e esfriar a cabeça. Mas ele precisa baixar a bolinha, porque temos só 90 dias para casar. E agora eu estou preocupada. Ele não está afim de papo. Eu não quero falar agora. Entendi. Quer fumar o cigarro dele em paz, eu acho. Eu vou ser a próxima a dar o fora daqui. Ele sente que está sendo atacado pessoalmente. Eu entendo. Ele não entende direito a nossa preocupação. Ele não está acostumado com mulheres falando com ele desse jeito. Eu não gostei. É a primeira vez que vejo isso acontecer. O que aconteceu é simplesmente surreal. Ele tem que entender que a gente se preocupa. Tem que dizer isso para ele. É. Eu posso ir lá falar com ele ou não? A gente não está julgando ele. Tudo bem. Olha, desde que ele chegou, eu pergunto para ele sobre aquelas fotos. E é essa mesma reação, toda vez. Florian. Oi. Eu sempre gostei de você por conta da Stacey. Ah, eu entendo, mas me escuta. Me escuta, olha só. Por favor. Eu venho aqui falar com você. Me escuta. Vem aqui. Tá bom. Escuta. Tá bom, senta aqui. Quando eu vi as fotos, meu queixo caiu. Eu me preocupo com ela. Eu te entendo. Eu me sinto mal, entende? Você tem que entender. Eu quase chorei lá em cima. Eu sei que é difícil confiar em mim de novo, mas não foi nada. Acredita, não foi nada. Eu amo a Stacey. Eu sei, mas eu me preocupo com ela. Olha, me escuta. Eu estou falando. Você entende? Pode ficar tranquila, viu? Não se preocupe. Não se preocupe mais. Tá bom. Fica tranquila, tá legal? Tá bom, vamos voltar. Eu estou chocada com tudo o que eu vi na noite de hoje. Eu quero que esse relacionamento dê certo, mas se afundar que nem a porcaria do Titanic, ah, tudo o que eu vou dizer foi tudo por água abaixo. Vamos deixar isso pra lá agora. Todo mundo. Eu sou... Ele está lidando com tudo isso desde que ele chegou aqui e eu sinto muito por isso, mas elas são minhas amigas e elas me apoiam, têm boas intenções. Entendeu isso por mim, tá legal? Aqui, a gente fala as coisas na lata. E já está na hora de você se acostumar a... Me escuta. Tem questionado. Se você faz algo errado, vão te questionar a respeito. Eu não vou casar com suas amigas, eu vou casar com você, pelo amor de Deus. Elas são suas amigas, elas não pagam suas contas. Eu pago suas contas. Você paga minhas contas? Eu vou começar um emprego novo. Desde quando? Desde quando paga minhas contas? Eu vou começar um emprego novo. Bom, a gente tem que casar primeiro. Tudo o que você está me falando agora... Tá. Entende? Eu não vim aqui pra isso. Eu sei. Tá? Tudo vai ficar bem. Eu me sinto mal pela Stacy por ter gritado. Eu perdi a cabeça, então hoje eu vou fazer uma coisa especial pra Stacy. Ela não faz ideia que eu estou fazendo algo especial pra ela. Uns morangos, ursinhos de pelúcia, buquê de flores e chocolate. E coisas românticas. É o que vem do meu coração, entende? Todo mundo gosta de surpresas e de um momento romântico. Se sentir mais especial, mais feliz. Eu quero que a Stacy fique feliz, que ela se sinta melhor, que ela se sinta mais... Amor. Eu espero que aqui na América tenha morango. Na Albânia, qualquer mercadinho tem. Eu queria os morangos pra fazer uma surpresa. Achei o morango. Que bom. Eu tô feliz. Tô animado. Espero que a Stacy me perdoe. Porque eu tenho 90 dias pra me casar. E a Stacy pode falar, tipo... Ei, não tá funcionando. É melhor voltar pra casa. E eu não quero perder alguém que eu amo tanto. Eu sei que eu fui grosso com a Stacy, então eu preciso ser mais... Fofo, mais compreensivo, mais... Amoroso, mais... Tudo, entende? Eu fiz uma surpresa pra ela e pedi pra Stacy esperar por mim no quarto. Vai ser... É... Uma grande surpresa. E se a Stacy não estiver feliz, eu volto pra casa. Oi, meu anjo. Eu tenho uma surpresa pra você. Hã? Vem cá, bebê. Agora fecha os olhos. É tudo pra você. Cuidado. Que isso, amor? Abre os olhos. Ai, amor. Que romântico. Vem aqui, meu amor. Eu te amo. Eu te amo, amor. Obrigada, bebê. Eu espero que a gente faça mais coisas legais. Oh. Obrigada, amor. Eu tô me sentindo amada e... Muito animada pra... Me divertir. Morangos e chocolate. Olha o que eu trouxe. Pegou o chocolate? Peguei. E o chantilly? Beleza. Beleza. Olha. Gostou? Seu gosto é doce. É mesmo? É bom? Eu amei tudo. Namorar um pouquinho. Delícia. Eu não gosto de falar a fundo desse tipo de coisa, né? Tá bom. Ele tá sendo modesto. Me desculpa por tudo, tá? Tudo bem. Eu sinto que se arrependeu. Eu sinto que realmente tá tentando me mostrar que você me ama e se arrependeu. Eu quero que você saiba que eu te amo e que a minha família e meus amigos sempre vão me proteger. Eu sei que tem um bom coração, sei que me ama. E é isso que importa. Eu sinto que eu te amo. Eu sinto que tu drinas. Eu sinto que eu te amo. Eu sinto que você brilhe. Eu sinto que você vai me toquer. Eu sinto que não sou Ctrlinhosa. Eu sinto que eu drapeる Growth. O que é isso?